E fala seus batata, tudo de boa rapaziada? Não, eu tô de boa mano, espero que vocês também tão de boa E hoje rapaziada, tô trazendo aqui um jogo muito massa pra vocês mano Como vocês tão vendo que hoje não vou trazer Free Fire aí pra vocês né mano Hoje é um jogo aí mano, chamado Call of Duty rapaziada Sem enrolações, vamos dar logo o gol aqui pra partida né rapaziada Bora ver aí como que é esse jogo massa Tá sendo muito jogado esse jogo aí rapaziada Eu estava vendo no Youtube aí, tinha muita gente jogando Muitos Youtubers falando que esse jogo é muito melhor que Free Fire Então, bora ver aí né rapaziada Eu já joguei partida, essa não é a minha primeira Vou jogar uma aqui com vocês né mano Essa minha partida aqui não é a minha primeira né Como eu já falei pra vocês Joguei umas aqui mano, e é muito massa esse jogo rapaziada Se vocês gostarem desse jogo mano, e quiser baixar mano Comenta aí, comenta aí que no próximo vídeo Eu mostro direitinho como baixa pra vocês rapaziada Então é só comentar aí mano, o jogo de verdade tá muito top mesmo Eu tô um pouquinho nubinho ainda né Porque baixei o jogo hoje E já tô trazendo pra vocês aqui né Hoje é domingo Mas eu tava postando esse vídeo aqui segunda E o título do vídeo é esse mano Será que é melhor que Free Fire rapaziada? Hum, será que vai dominar o Free Fire? Aqui ó, levei um aqui, morri pro outro Tranquilão, coloquei o nome da minha conta de HeyGamer O nome do meu canal né, tamo junto é nóis doidão Rapaziada, se você não tá gostando desse conteúdo mano Pode se inscrever no canal ou deixar o like Se você não tá gostando mesmo, tá ligado? Se inscreve no canal e deixa o like E você que gosta de assistir meus vídeos de Free Fire Relaxa rapaziada, vou tá trazendo vídeo de Free Fire também mano Só tô trazendo esse jogo massa pra vocês mano Que eu acho que vocês vão gostar demais desse jogo mano E tem muita gente que não tá conseguindo baixar rapaziada Porque tem que fazer muita coisa pra baixar esse jogo Eu acho que esse jogo não é muito pesado É mediano, também não é muito leve né rapaziada Porque olha os gráficos, os negócios tudo direitinho né Então também não é muito leve né rapaziada Esse jogo aqui rapaziada Eu jogava num console né rapaziada O que é console? Num videogame né rapaziada Mais fácil Eu jogava nele mano, era muito top rapaziada Mas depois, mano Esse jogo aqui é pica rapaziada Papo reto, esse jogo aqui é muito louco mano Só bora naquele jeitão mano Amassar os caras Bota a cara, desão Toma Rapaziada, esse jogo aqui Por que ele é massa rapaziada Por que eu gostei desse jogo? No meu ponto de vista Tá ligado? No meu ponto de vista aqui rapaziada Eu agora Eu creio eu que eu viciar mais nesse jogo Do que no Free Fire agora né rapaziada É uma experiência nova E se eu não me engano Esse jogo também é da Garena rapaziada Se eu não me engano Tá rapaziada Então Bora ver aí em breve né rapaziada Eu acho que é da Garena esse jogo sim mano Então não faz diferença jogar esse ou Free Fire Mas eu vou tá trazendo o Free Fire pra vocês também mano Fique tranquilo rapaziada Mas esse jogo é muito foda E você aí que não se inscreveu no canal ainda Já se inscreve no canal Vem fazer parte dos mil Os dois mil com nós rapaziada Tamo junto é nóis E rumo aos três mil inscritos né rapaziada Só bora vocês são foda mano Tamo junto é nóis Eu vou tá trazendo aí vários Diversos jogos aí pra vocês mano Por enquanto eu vou tá Trazendo só esse aqui rapaziada E o Free Fire pra vocês aí mano Qual vocês gostam mais Eu vou trazer aí Tá ligado rapaziada Tamo junto é nóis Mas eu vou trazer mais Free Fire Pode ter certeza rapaziada Mas eu vou tá jogando esse jogo pra caramba Também rapaziada Que o jogo é top de linha Rapaziada Ele é igualzinho Quando eu jogava no computador No computador não No videogame né rapaziada É igualzinho né Eu só acho que não liberou ainda A versão online Eu acho que essa versão aqui Não é online rapaziada Porque tipo assim Não tava tão difícil Entendeu Mas o bootzinho tá matando até lá Os três patetas ali Já amassei em um Acabou a bala rapaziada Olha ali embaixo ali Acabou a bala Na moral Aí é ou sem rapaziada Mas de boa Matamos os caras ali na faca Tranquilo Eu peguei outra arma aqui do chão Amassei o cara De boa rapaziada Mano Na realidade rapaziada Esse jogo aqui Pra mim Bate um rala com o Free Fire Tá ligado rapaziada Bate um rala Porque tipo assim O Free Fire ele é muito bom Tipo de gráfico Esse negócio Tá ligado Agora o jogo aqui já é Como vocês podem perceber Eu sou muito viciado em Free Fire Sabe rapaziada Muito mesmo Então tipo assim Agora eu vou começar a viciar Nesse jogo e no Free Fire junto Entendeu rapaziada Então tipo assim Vou tá jogando Os dois jogos agora né Vou matar os dois ó Ó Toma Tamo junto é nóis Doidão Tipo assim Eles fizeram jogo muito top Já né rapaziada Ó Esse aqui O cara já sabe jogar bem Tá com a granada Ele acha que eu não vi Vê esse presente Esperar a granada Se podia Ah vai acerto Acerta o tiro Cara E por que também Eu gostei desse jogo Rapaziada Ele é a mira solta Né rapaziada O Free Fire Devia ser assim Porque tipo assim Esse negócio de padrão Preciso O negócio devia ser Mira solta Né rapaziada Que nem Todos os jogos Não que a mira gruda No cara Entendeu Então tipo assim Eu gosto mais de jogo Assim sabe Que fica mais difícil Mais ralado Pra todo mundo Entendeu rapaziada Eu gosto de jogos Mais assim né Com gráficos bons Ó como o cara cai Rapaziada Ó vou derrubar o cara Lá Tá vendo O Free Fire Também é o cara Cai assim Entendeu rapaziada Então tipo assim É os dois jogos Bem Bem legais Assim bem bom Falar com vocês Com gráficos bons Né rapaziada Então tipo assim Vai bater um rala Com o Free Fire De novo Tô falando isso Mas pior que vai Rapaziada Então bora ver O cara passando atrás de mim Oxe Que que é isso Ah não é do meu amigo Que que é isso Meu parceiro Só bora Aquele jeitão Toma capa em um Ó cliquei no mapa Sem querer Por que rapaziada Tô jogando todo louco aí Porque eu tô acostumado Com o UD do Free Fire Eu não consegui mudar esse UD Mas quando eu mudar Vou colocar igual o UD do Free Fire Né rapaziada Pra se acostumar Descer no Free Fire Tá ligado Então só bora rapaziada Como vocês podem ver Ali em cima Acaba 50 E tem um tempo Pra caso Não chegar nos 50 Né rapaziada Aí quem tiver com mais Ganha Óbvio né E só bora rapaziada Naquele jeitão Esse jogo aí é muito Muito top Mano Muito top Rapaziada Meu Deus do céu Se fosse eu dar uma nota Dava mil pra ele Dá moral rapaziada Mas só bora rapaziada É Opa O dois do cara ali Já amassei um Já amassei o outro Tranquilo Hey game Hey game Ali na esquerda Tamo junto É nóis Então rapaziada Se gostar do vídeo Já não se esqueça Rapaziada Não se esquece De se inscrever no canal Deixar o like Ativar o sininho Que vai ajudar muito Rapaziada Você que já é inscrito no canal Divulga o meu vídeo Rapaziada É só apertar em compartilhar Embaixo Copiar link E mandar pros seus amigos Rapaziada Tamo junto É nóis Doidão Se fizer isso aí Mano Tamo junto Você é um Foda doidão Já amassamos um aqui Né rapaziada Tamo com 45 E os caras com 30 Né rapaziada Como vocês podem ver No lado esquerdo Em cima da tela Então só bora doidão Daquele jeitão Eu não acelerei o vídeo Não editei nem nada Por que rapaziada Só pra mostrar o jogo Né Se quiser que eu nem curtei A parte lá que eu falo E fui E aí tem aquela parte Lá do vídeo Blá 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 Eu nem fiz essas partes Aí né Já foi direto rapaziada Nem curtei nem nada 48 rapaziada Matar Ó 49 Matar mais um Já era Vou tentar matar Ah não consegui Vitória aí rapaziada Como vocês podem ver Tá em Austrália Eu acho que o nome É inglês Né rapaziada Aí vai mostrar A câmera do último Matando né rapaziada Aí ó Aí mostra bem Câmera lenta Aí ó Matou Então rapaziada Esse aqui foi o vídeo Mano Se você gostou desse vídeo Se inscreve no canal Deixe o like Ative o sininho Não se preocupe Rapaziada Vou tá trazendo free fire Pra vocês também Doidão Relaxa Tchau